Então galera, agora é possível salvar o Logan, porque eu não tinha encontrado a porra da chave que estava no baú da sala que a gente passou 50 vezes. Parabéns! Ok, vamos usar a espadinha do caos contra o Seaf, o sem escamas, o sem lhamas. Sem lhamas ia ser engraçado, imagina se o cara tivesse uma criação de lhamas. Deixa eu chamar Seaf. É, tá. Bostolices a parte, vamos direto pro Seaf agora, que essas coisas não vão mais nos atrapalhar. Ai meu Deus, ele é tão bonito! Ai meu Deus! Corre! Corre dessa merda que ela quer até matar. Isso! Isso aí! Pá! Você não é mais imortal, você sentiu dorzinha quando eu quebrei seu cristal. Ah! 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 Aí ô, dorzinha! Puta que pariu, sai! Pra trás! We have to go back! Aí ô, Seaf. Seaf sem escamas. Ai meu Deus, eu não consigo ver nada, gente. Socorro! Essa é a coisa que eu mais odeio dessa boss fight. Cristais na altura dos olhos. Isso aí não foi o bastante pra ele soltar. Ah não, ele tentou bater em mim. Pera aí. Boom! Ah não. Foi mais longe que eu pensei. Como eu tava acertando ele de trás, agora ele tá batendo com o rabo. Pronto, parou de bater com o rabo. Ele vai virar pra cá. Isso aí. Muito bonito, Seaf. You be you. You do you. Vai tomar no cu. Nossa. Aí foda. Aí foda em dobro. Clim, 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 clim. Ai, eu não consigo ver nada de novo, mas é um corre. É um Seaf mesmo essa luta, hein. Ai, puta que o pariu. Agora fodeu mesmo. Nossa. O Seaf não seria nem 30% letal se ele não tivesse esse ultra ataque explosão nova do demônio. Ouviu? O senhor não é letal. Bom, ainda mais se não desse lag, né, esse cristal dele. Putz, aí ia ser fácil. O senhor é lagado, sabia? Sabia que o senhor é lagado? Meu Deus. Mais cristais. O senhor, esse tá me dando muito lag, mano. Aí. Não foi em mim. Isso acaba quando a gorda da ópera canta, né? Tipo agora. Não, peraí. Canal errado de novo. Eu acho que ia ser difícil, viu? Sério, essa foi a... Quarta tentativa. De matar ele. As outras vezes eu só morri por um ataque de rabo dele. Que dava isso aqui. Mas fora isso. Fácil, fácil. Eu tomei tanto no cu nesse jogo. Gravei um vídeo tão bosta agora de pouco aí. Dos 40 minutos. Agora de pouco não. Já faz mais de duas horas. Mas enfim. E daí eu tento de novo esse filho da puta. Eu dou uma surra de pau mole nele. Uma surra de pau mole. Ou melhor, de espada que que lag mole. Ai, cara, que delícia. Eu vou... Só aproveitar aqui pra dar level up mesmo. Ficar com mais vidas. Será que eu fico com mais vidas mesmo? Ou será que eu aumento o dextrate um pouco? Pra 24. Número bem sujêneres. Eu devia aumentar o meu... Tanto que eu posso carregar, né? Um edge carry. Ia ser uma boa pra mim, mas... Não é porque eu gosto de... Dar roladas rápidas. Ui, roladas rápidas. É, tá. Piadas à parte. É porque quando eu coloco o Ring of the Evil Eye. Eu vou lá e eu consigo só o rolamento médio. Bem que o médio tá bom bastante pra mim, né? Pra maioria dos inimigos. Só pra boss que fica meio foda. Mas tá. Eu acho que é isso. Eu vou parar por aqui. Porque acabamos de destruir o Sith, tá? Estou muito feliz. Agora não lembro se dá pra voltar lá pro... Acho que você só coloca as quatro depois no final, né? Então, foda-se. Não vai fazer nenhuma diferença. Só sei que a gente conseguiu... Destruir o Sith. As imagens dos caras que tinham se fodido agora foram destruídas pelo Sith. E eu tô muito feliz aí de ter conseguido esse negócio. Eu sei que os bichos que tem lá fora dropam... Entre outras coisas, Twinkly, Titanite, Blue Titanite e Humanidades, né? Mas... Isso aí fica pra outra hora que eu não vou... E querer ficar mostrando no resto do vídeo matando eles, que vai ficar muito chato. E vou dar um último level up com as almas que eu peguei, que já eram minhas, né? Só pra ficar com 25 de Dexter T aqui. Só pra ficar bonito. Porque a minha build antes era de Dexter T, né? Eu peguei força pra tentar matar os... Ornstein Smoke com o porrete, mas não deu certo. Beleza, a gente foi um vídeo curto. Eu vou acabar por aqui. Até mais. Eu achei falado que eu parei naquela hora, mas não é brincadeira, viu? Vamos salvar o fracassado Ryan lá de baixo, quer dizer, bem-hashed Logan. Vamos, né? E também a gente tava esquecendo desse pequeno detalhe aqui, né? Que eu não sei... A alma de um bravo cavaleiro. Eu esperava uma coisa melhor, sabia? Sério, desculpa aí pelo tanto que a gente andou no jogo. Eu achei que, ah, sei lá, vai ser um... Um item novo, alguma coisa ilegal. Aí não, era uma coisa que a gente já viu assim aos... Não aos borbotões, porque tem lá a sua certa raridade, mas... Numa quantidade de um tanto quanto... Relevante já. É, eu diria que seria isso. O problema é que agora temos as cobras aqui, né? Snakes! Snakes! Deixa eu ir direto lá pra baixo, vai. Se vocês quiserem me seguir, que me sigam. Acho difícil, né? E aí, me seguiram mesmo. Mas tudo bem, eu vou... Viu, já tive vantagem de um. E meio. Pera aí. Foge um pouco dessa porra. Fica atrás da pilastra aí. Opa! Meu! Eu tava de costas. Sabia? Filha da puta! Aí! Opa! Se lembre. Homens cobras são homens dragões imperfeitos. Homens dragões imperfeitos. Falei pela segunda vez, porque a primeira vez ficou meio cagado. Tinha um catarro na garganta. Eu tô com uma dor de cabeça fodida hoje também. Aí é foda. Tem que ver que essas coisas não desgrudam daqui, né? É mais fácil sem eles se moverem. Estranho. Esquece o que eu disse. Ai! Não é mais fácil não, viu? Esquece. O problema é que eles são muito fortes. Na verdade, eles são bem inúteis, né? Tanto que eu posso fazer isso aqui enquanto eles estão dando charge ainda no ataque, mas... Como eu sou meio burro... Tipo, meio inteiro. Então daí eu demoro pra matar essas hidra raivosas aqui, né? Hidra raivosas. O cara foi pro Loh... Eu falo de zoeira mesmo essas coisas, viu? Não liga, não. Liga, não. Vai dar pro pai de novo. BigHatLogan. Big... BigHatLogan. É... BigHat... Depois que eu matei o Cif, o cara sumiu. Puta que pariu. Ah, muito bom. Eu devia ter vindo aqui antes, então. Tinha encontrado. Firekeeper soa Ai, que delícia, cara Sabe o que significa? Aumentar os seus flasks É, meu amigo Isso mesmo Vamos fazer essa última coisa antes de fechar o vídeo, vai Pra fechar com chave de ouro Eu só fico triste que o BigHatLogan sumiu Sumiu na hora que eu ia abrir Ia salvar ele Porque eu falei, ah não, vou matar o Sif Depois eu vejo lá ele, não, mentira, daí o cara some Legal Legal Bom, é, não é esse, é o próximo Próximo andar Não, não é esse ainda, é o outro É o outro Mas beleza, eu só quero realmente Reforçar o frasco e vamos lá Não é esse, ah, pelo amor de Deus Vou ter que subir mais um ainda Eu tô uma paulada de graça Mas eu não vou nem revidar que esses bichos aí não valem a pena A dor de cabeça Que eu tô sentindo agora também Enfim, vou deixar esse negócio renderizando agora Que são, sei lá, que horas da madruga Deixa eu ver 1h53 da madruga, quase 2h da manhã E eu vou dormir Dá não, esses dias eu Fazer uns negócios pirata aí De ficar até 4h da manhã acordado Olha Grande merda que eu fiz Grande merda Ah, e dá pra ocupar sim A negócio aqui Vou colocar a vitalidade no 20, vai Só pra ficar bonitinho Números redondos Agora sim, o ARP Esse bonfire é cut from others Puta que pariu, eu mereço Só por isso a gente vai ter que atravessar os archives de novo Aquela parte de cima Quer dizer, eu vou ter que atravessar Porque vocês não viram eu atravessando aquele lado de novo Pela milésia uma vez Mas sabe, isso é uma Uma merda Uma merda bem grande Porque é um saco passar por essa área Mesmo correndo, é um saco Ainda mais que tem essas Essas pestinhas aqui, tá vendo? O problema é desses caras que eles Percebiam, né? Não preciso nem dizer o resto Meu Deus, olha Olha a flecha que eu tomei Talvez eu não devesse ter feito aquilo Porque eu não morri, né? Daí eu não precisava ter usado aquele bonfire Tá bom, agora o outro Outro bostinha Que eu já matei antes E vocês já me viram matando ele antes Isso aí, bonito Tô começando a voltar Os tempos áureos De que eu jogava esse jogo Ainda com uma decência, né? Em vez de jogar igual um animal de teta É um cara de Estou seguindo A Jesus Cristo Em aramaico, né? Por isso que ele fica Nhorrinho, ó Bom, enfim Piadas ruins à parte Piadas ruins à parte É uma Tudo bem Eu vou colocar direto o vídeo lá No outro lugar Cansei É, tá bom Na segunda passada Detonei o moleque Segunda passada Vamos lá pra baixo De uma vez Não vamos ficar lutando Essas porras aqui na escada Porque isso aí é perda de tempo Isso aí Bonito Só corre Só corre lá Já dá um arpe Bonito Essas porras são tão chatas Que eles conseguem me acertar Mesmo quando eu tô Dando rest, né? Enfim, o arpe Firelink Ok João Maravilha Agora sim Vamos terminar logo Esse negócio Ah, filha do Sigline Foi embora Eu não mostrei a linha de diálogo Que tinha ali Mas foda-se O vídeo tava renderizando O jogo tava travando tanto Que nem ia valer a pena Tentar iniciar o Shadowplay Não lembro por que Que esse cara sumiu daqui Eu não sei se ele virou rola Ou se ele mudou lá pra baixo Não lembro mais Sinceramente não lembro Hum, tá certo Vamos lá Falar Reforçar Estus Flask Vamos lá Estus Flask Reinforced Ótimo Talk Não gosto de falar Você não quer falar Daí eu vou ficar Te obrigando a falar toda hora Ha 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 Eu só quero checar então Como última Última coisa O Molesk lá embaixo Vamos ver Eu quero Eu quero me lembrar realmente Se aquele cara Sumiu Eu matei ele Ele virou rola Eu não lembro mais Sério Não lembro Ainda bem que é pertinho Ainda bem que é só um elevador de distância Daí eu já fecho Agora já são duas da matina mesmo Cansei Enfim É Dá pro lado aqui Que não tem problema Eu podia tá fazendo um favor Matando esses caras Mas Vocês não vão querer ver Eu batendo no pessoal Do pequeno cotolengo Também né É Acho que eu passei pelo lugar Onde ficava o carinha né Ou não Ou eu não lembro mesmo Onde é que ficava A porra do animal ali Aqui tudo bem Eu sei que tem uns rolos Eu sei que tem o Essas pontes do demônio Isso aí eu lembro Perfeito também Ah aqui embaixo Só apreciando a vista meu amigo Muito bom Muito bom pro senhor Não é esse aqui né Não não é Vamos lá Dá o negócio aí dele Pra fazer armas mágicas E ó Que bonito Armas mágicas Enfim Não era isso que eu queria fazer Não era isso que eu queria fazer Eu queria ver onde é que tava Aquele outro cara lá Com Com aquela armadurinha de Aquela armadurinha de scale Meio cagada lá Só que é Realmente eu acho que ele Sumiu Desapareceu Tudo bem Obrigado aí por continuar Até o final do vídeo Enquanto eu sanava minhas dúvidas Valeu Falou Até mais